Oi, tudo bem? Sou Leonardo Sérgio e este é o canal Amizade Literária. O vídeo de hoje é sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro. Começando com o livro da Gravante Agora, que dá dicas, que fala sobre a experiência dela no canal do YouTube. Foi uma leitura muito legal para mim, gostei bastante. Próximo livro, também da Kéfera Buchmann, Querido Dâme-se, também, que é a história da protagonista, Jussara, de 26 anos, que sonha em ser estivista. E, pra mim, essa história foi muito legal, eu gargalhei bastante, gostei bastante dessa história. A próxima, o amor nos tempos de likes de Pão Gonçalves, Bel Rodrigues, Hugo Francione e Pedro Pereira, mais conhecidos como Pedrugo. São três contos inspirados em Dom Casmurro, Romero e Julieta e Orgulho e Preconceito, esses três livros. E foi muito bom, gostei bastante, a linguagem é bem gostosa e um livro bem gostoso de se ler e a linguagem, o livro é bem fluido. Tá gostando desse vídeo? Então, deixa aquele like maneiro e compartilha bastante com seus amigos, ok? Então, voltando ao assunto. Antes de apresentar os outros dois livros, eu vou dizer que também esses links, tanto nesses três livros, quanto nos dois próximos que eu apresentar, vão estar aqui na descrição. E também contar nos cards aqui, o próximo livro, Um Ano Inesquecível, de Paula Pimenta, Babi Dewitt, Bruna Vieira e Talita Rebouças. Também são quatro histórias com um pano de fundo, usando com um pano de fundo, as quatro estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. São histórias interessantíssimas e que nos ajudam a entender melhor essas histórias aqui, esse pano de fundo. E eu gostei bastante e vale muito a pena e que são lembranças também que serão registradas para a vida. E de Talita Rebouças, 360 dias de sucesso, que foi o nosso vídeo passado. E que mostra uma história de cinco adolescentes que formam uma banda chamada Pólvora e que tem muito sucesso. E o final da história, vocês já viram, eu vou deixar um card aqui em cima. E eu não vou contar qual é, porque se você que está me assistindo ainda não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima e assista esse vídeo que está muito bom. Bem, então eu vou deixar duas, em algum lugar aqui na tela, duas sugestões de vídeos para você continuar curtindo o conteúdo desse canal. E do outro lado, o botão de esquerda esse. Ah, e não se esqueça também, se inscreva no canal se já não for inscrito e ative o sininho para você não perder nada, nenhuma novidade e pintar aqui no canal Amizade Literária. Bem, então tchau e até o próximo vídeo.